Vamos, 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 vamos Aí, vamos, aí Eu tô tranquilo, mas fazendo meu freestyle Pra você entender como é que eu faço R, baralho, baralho, baralho Entende agora, você se apavora Fazendo de frente, botar o perante Estudante não chora Porque você sabe que é rimar, tudo não elabora Eu te bato no G e depois eu te mando embora Pra você entender como é que fecha a força Só põe SG, é capaio RJ Não tem problema, eu roubaro, olha só Como é que eu faço, meu freestyle é parada, vai dar melhor Tu segue e pede ideologia Então vamos lá, vamos mostrar que tu tem um papo de cria Não tem problema, eu olho e falo pra plateia Te ganho do sangue, na pedeira ou na sua ideia Não tem problema, tu pode puxar Que do mesmo jeito pra nos chorar, no que puxar vai apoiar Não tem problema, tem só caminho Tomar cuidado que seu terror tá em casa, tá licentinho Não tem problema, eu mando um improvisado Mas dessa vez é diferente, porque você vai ter maçã Direito de resposta Ele sentiu o que é isso Ele sentiu o que é isso Aí ele cerca pra entrar, cada de vocês rapaziada Puta claro gabulho Diretamente da zona oeste ninguém Aí, 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 aí Aí, aí, aí Que papo é esse de Anima Baird? Tá precisando de ajuda Nego do MC ou é a Valesca Bobozuna? E você que o que me não muda? Continua amigo, a tua ideia é muito grande, muito vaga Você fala aí de filosofia Eu continuo amigo e sento a direcinha Sabe por que acompanho a batida E você que é mestre de pedofilia invertida Porque você que procura um homem E você entende, é do meu gatilho Se sanguear, não tô com o dedo do gatilho Olha só, minha visão é escuta A dieta sem almirante é atitude de recruta Aí amigo, acompanhei a minha luta Porque tu sabe que hoje é o dia da tua labuta Ei, eu não quero nem apelar Falar o que todo mundo tá acostumado aqui no Mike mandar Porque eu não quero falar isso porque tu tem vários versos decorados Tu acha que eu toco pagando de bobo e foi enganado? Não almirante, tá batendo de frente com o estudante Se você quer me vencer, é melhor tu ter parado e estudado um pouco antes Porque agora a batida não dá pra tu Eu tô dentro da tua casa te esculachando e sou lá de bambu Ei, meu amigo, esse rock aqui Tu vai cair e hoje eu continuo meu free Sabe por que, amigo? Eu tenho meu saldo, o nome é almirante Mas pera que não resgata nem soldado Resgata ninguém O rap vai além Tu sabe que eu chego meu amigo, fico até quem? Sabe por que? Eu chego rimando Meu irmão, o Mike atrapalhando Eu continuo te esculachando Aí amigo, o Mike até parou Só que o estudante aqui chegou E tu não me provisou Sabe por que, amigo? Você não faz fumaça Se bem que tá perdendo e me olha quando sem graça Cidadania exposta A gente precisa fazer esse alberante O que que vocês querem ver? Com flecha, pessoal Não é aceso, ideia não é beleza Você é de bagunzinho Porque tua ideia atualmente é que tá presa Então, pra você entender com esses culachos, faço isso Você quer falar de bala e escamemano Então você já sabe Que no pistário você tá pandando Entende meu nome improvisado Mas no MC Indecorado com a hora que é recalcado Então eu tô falando no poema Como é que eu faço reto E hereto no tema Entende meu nome improvisado Você falou de pedofilhinha Ao contrário aqui sem recalcado Então eu tô falando com o seu nome improvisado Aliás, eu tô rimando a escantinha Só que é o contrário Aí eu tô com isso Como é que você fala Mas tu não ganha com isso Tu fala o que cê quer no mic Não tem problema Se eu te mato no freestyle Eu só fazia no meu poema Entende? Eu mando, eu tô com os teus Só que esse aqui é de fazenda É o merenda, a cidade de Deus Entende? Eu não falo nesse freestyle Só que infelizmente Você sabe que tu não anima o baile Papá, o trocadilho que eu assisti cá O jogo do meu navio Ninguém grita ou vem ao mar Óbvio Ei, eu quero gás E aí, eu me vou Você está conosco Calva, calma Vocês estão aprestados Esperança värm tu Almirante Exce Bastante Quando reparou Alto da rite do cristal E não be passegui Estudante Fala do que me fez o arreba do MC Almirante Almirante Estudante Só batou a resposta, já veio Não, 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 só levanta a mão ali, não. Não bota a mão, não bota a cabeça Só levanta a mão Almirante aí Agora só levanta a mão que me fez o arreba do Estudante, família Estudante, né gente? Aqui atrás Esquerde, calma aí Vai!